Banda Cidade na Farra Cidade na Farra Essa novinha quando chega A galera endoidece Terna, grossa, rabetão Linda igual mulher de chefe Abra a roda que ela vem Veja que mina gostosa Manda empina nessa bunda Que novinha cabulosa Sequência de bunda do enxergo Ai pai, para Desce, 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 desce Delícia e gostosa Vem quebrar com esse malvado Novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia e gostosa Vem quebrar com esse malvado Novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia e gostosa Vem quebrar com esse malvado Novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia e gostosa Vem quebrar com esse malvado Novinha cabulosa Daniel, gravações, bora jovem sofá Essa novinha quando chega a galera endoidece Perna grossa, rabetão, linda igual mulher de chefe Abra a roda que ela vem, veja que mina gostosa Manda e pina nessa bunda, que novinha cabulosa Sequência de bunda mexer Desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar com esse malvado Novinha cabulosa, desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrar com esse malvado Novinha cabulosa, desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrar com esse malvado Novinha cabulosa, desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrar com esse malvado Novinha cabulosa Vai Ai, vai, vai Ei, ei, não, não, não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma